É isso aí, dia de muita ação, emoção e diversão. Pra quem gosta de animais e pra quem não gosta, vai acabar gostando. E você, tá fora de forma? Precisa estreitar os laços de amizade com o seu cão? Pois ele anda muito afastado de você, né? Hum, não fica triste não, porque hoje aqui no Plantão Animal vamos ver uma coisa muito interessante e muito divertida pra fazer junto com o seu pet. E mais, todo mundo sabe o que é um cão guia, não é? E um cão guia cupido, você já ouviu falar? Não? Então fica ligado no Plantão Animal, você vai descobrir isso e muito mais. Como identificar a surdez em cães? É importante observar isso, principalmente na idade mais avançada, quando os cães passam da fase adulta pra fase senil. A gente observa muito que os cães que antes obedeciam o comando de voz, quando o dono chama pelo nome ou fala, vamos passear, alguma coisa, eles já não têm essa reação, não têm mais esse retorno. Hoje em dia, nós temos alguns aparelhos que fazem essa avaliação, mas é uma avaliação simples em casa. O próprio proprietário consegue identificar coisas que o animal ouvia e que não ouve mais, né? E já são sinais de perda de audição. E como eu disse, pra você, é, pra você que tá aí e precisa perder peso e o seu cão também? Ah, para tudo, viu? Eu tenho a receita ideal para os dois. Você sabe o que é agility? Não? Ah, então se segura aí. Aqui é uma pista onde a gente faz o treinamento de agility e o treinamento de obediência também. E o agility surgiu como, Wesley? Então, na verdade, a gente teve o agility nos anos 90 como forma de entreter o público durante alguns shows. Então, ele é baseado em provas hípicas, igual aquela que a gente tem nas Olimpíadas, onde o cavalo tem que transpassar os saltos, tem que passar alguns obstáculos. E a mesma coisa a gente faz com agility, só que colocando alguns outros obstáculos, além do que é feito no hipismo. E qualquer um pode participar? Sem dúvida. Obviamente que a gente tem algumas exceções de raças. Por exemplo, os cães mais molossos, como o dogue alemão, que é uma raça muito grande, por não ter tanta mobilidade, por ter algum problema de coluna, a gente não recomenda. Assim como os cães bráquiocefálicos também, que são aqueles pugs, os bulldogs também, por ser um focinho mais achatado, pode ter algum tipo de problema respiratório. Mas de resto, tá tudo liberado. Por exemplo, um Yorkshire, ele poderia fazer agility? Liberado, é até muito ágil, pequenininho, vai saltar, obviamente, que numa altura menor do que a Estela ali tá saltando, mas vai ficar show de bola também. E por que todo mundo tem, assim, em mente, né? Agility Border Collie? Porque Border Collie é uma das raças mais, vamos dizer, que tem mais facilidade em pegar. Não só o Agility, como qualquer outra coisa. Mas isso não significa que o Border Collie seja a raça exclusiva pra fazer o Agility. E pra fazer o Agility é muito caro pra começar? Então, na verdade, a gente tem no começo do Agility somente o custo com a mensalidade. O problema maior do Agility é que a gente tem que ter um acompanhamento médico veterinário pra poder fazer. Então, talvez esse seja o custo maior do Agility. Então, a gente precisa estar fazendo exames constantemente, a gente precisa estar tendo cuidado com a alimentação. Enfim, são aí as despesas que a gente tem ao longo do Agility e também as competições que a gente tem pra poder se locomover até os campeonatos. E elas começaram com quanto tempo a treinar? Ambas começaram com quatro meses de idade, né? E com um ano já tava competindo. Então, se você aí de casa tem um cachorrinho de quatro meses, você já pode começar a adestrar ele. Tá vendo só que legal? E a gente usa o que como forma de incentivo? Um brinquedo? O que que pode usar? Então, tanto Agility, como a obediência, como um truquinho, qualquer outra coisa que a gente for fazer com o cão, a gente gosta de falar do reforço positivo, né? Então, a gente não pode só pedir pro cão fazer e não dar nada em troca. Então, uma bolinha, um brinquedinho como esse, um petisquinho que os cães adoram bastante, se a gente colocar em troca, é certeza que eles vão ter mais vontade de fazer. Qual é o prêmio que você dá pra elas? Na hora que a gente tá na pista, a gente não tem muito artifício além do nosso petisco, além da bolinha, né? Então, quando eles saem, a gente primeira coisa que procura fazer é agradar com carinho. Mostrar o afeto que a gente tem por eles, depois procurar dar a bolinha, depois procurar dar o petisco. E se no local tem uma piscina, a gente coloca na piscininha pra dar aí uma refrescada nos pneus deles. Elas são muito bagunceiras? Olha, aí em casa elas bagunçam bastante, isso eu não tô por perto. Mas elas bagunçam entre elas, assim. A fase mais, vamos dizer, de não serem tão comportamentais assim já passou. Então, agora é mais diversão entre elas, uma brinca com a outra, uma por em cima da outra. Aí é diversão garantida. Agora eu queria saber, qualquer um pode participar? Qualquer um, a gente tem recomendação de tanto pro dono quanto pro animal. Cãozinho que esteja mais obeso, cãozinho que seja filhote ainda. Obviamente que respeitando a idade, respeitando os aconselhos do médico veterinário, tá tudo liberado. Então é bom pro dono e pro cachorro? Exatamente, pro cachorro. Uma, que a gente vai estar conciliando mais o cão com o dono, entendeu? Então, porque às vezes tem muito cachorro que fica em casa, que fica no apartamento, que não tem uma liberdade maior. Aqui no Agility a gente vai conseguir trazer mais esse laço, a gente vai conseguir fazer com que o animalzinho perde a peso. Não só o animalzinho, mas como o dono também. Nós mulheres, se a gente quiser entrar em forma, viu mulherada? É só pegar o cãozinho e vir pro Agility. É um mundo apaixonante, né gente? Porque olha só que delícia ter a companhia desses cãezinhos lindos. Então você já sabe, se você quiser entrar em forma junto com o seu cãozinho, procure o Agility. Que é uma boa dica, tanto pra você, quanto pro seu bichinho. Viu só? Ficou muito mais fácil e divertido entrar em forma agora, né? E aproveita e passa um tempinho aí com o seu cãozinho.